E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como trocar a senha da sua conta do Google. Então, eu vou mostrar um passo a passo muito simples para você conseguir alterar a senha no seu celular, tá? A gente vai acessar esse aplicativo aqui do Google, tá? Que é para a gente acessar as configurações de conta do Google. Então, clicou em cima, você vai clicar aqui nesse ícone que vai ter a sua foto de perfil de determinada conta. E ele vai te dar essa página aqui. Você vai escolher a conta que você deseja trocar a senha, clicando naquele ícone ali. Em seguida, clicar em conta do Google. Depois que você entrar aqui, ele vai te dar várias categorias aqui para você arrastar e escolher qual você deseja. A gente vai entrar em informações pessoais, tá? Agora, você vai arrastar para baixo até aparecer a opção de senha, tá? Ó, já encontrei aqui, ó. Tem uma categoria só de senha. E ele te informa quando foi a última alteração da sua senha. Então, você vai clicar ali na setinha. E ele vai pedir para você fazer login novamente. Se você não souber a senha, você clica aqui em esqueceu a senha, tá? Que ele te dá o passo a passo bem simples. Depois que você faz o seu login, ele vai te dar a opção de nova senha e confirmar nova senha. Então, é só você preencher e clicar lá embaixo em alterar a senha, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!